Opa, tudo bem? Vamos continuar aqui a construção do nosso script de snippet, o sniper. Deixa eu dividir a tela aqui e lembrar você como é que a gente estava, tá? Eu tinha feito, então, você poder fazer assim, você digitar H1 e ele vai inserir. E o que eu tinha combinado de trabalhar hoje é fazer o seguinte, eu quero que isso aqui seja a posição do cursor, tá? Para eu poder dizer onde vai o cursor ali na hora que eu criar o snippet, tá? Deixa eu ir para o outro lado ali para poder colocar o código aqui na tela. Então, olha só, aqui eu estou obtendo o snippet, né? E já estou digitando ele também, dando o keyboard type aqui. Está na hora de quebrar esse negócio em funções, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que tem que fazer aqui é obter o snippet name. Então, get snippet name. que retorna aquilo ali devjet snippetFile que recebe snippetName e retorna o nome do arquivo vou criar mais uma aqui chamada getSnippetText que recebe snippetFile e aí ela vai fazer return snippetText e agora vamos criar uma função main a função main faz o seguinte snippetName é igual a get snippetName snippetFile é igual a getSnippetFile que recebe o snippetName snippetText então eu obtenho o nome do snippet que é o que está selecionado daí eu obtenho o arquivo o nome do arquivo daí com o nome do arquivo eu vou lá e pego o texto e essa getSnippetText já faz aquele truque de salvar um arquivo novo usando o kdialog se não houver um arquivo lá e aí por fim keyboard ponto eita esqueci ponto que mesmo que a gente estava usando type snippetText se o nome for main executa main beleza isso aqui não vai fazer a menor diferença no funcionamento a não ser que eu tenha errado alguma coisa tá aí continua funcionando igualzinho mas eu separei aqui as coisas em funções isso aqui deixa mais fácil a gente modificar estender fazer o que for preciso aqui por exemplo aqui eu vou pegar esse snippetText aqui e aí eu vou fazer assim if snippetText ponto strip e aí então se o sujeito na caixa de diálogo não digitar nada ou nada relevante eu não vou salvar um arquivo com esse nome pra não ficar um arquivo vazio um snippet vazio ali então aqui eu perseguei fazer if snippetText beleza então eu vou vir aqui ó colocar assim h2 ctrl bar ele vai me perguntar ele deveria me perguntar não me perguntou não sei porquê como a gente testa isso slip3 e sniper o slip3 é só pra dar tempo de eu trocar de janela então não precisava nem ser 3 qual deve ser o snippet para snippet name snippet name is not defined claro a get snippetText aqui ela deve receber snippet name e ela não precisa receber a snippet file ela pode calcular aqui mesmo fazendo assim snippet file é igual a get snippet file snippet name então a get snippet text recebe snippet name eu tenho uma linha menos aqui embaixo vamos testar qual deve ser o snippet para h2 se eu só der ok aqui ele não deveria salvar um arquivo h2 aqui tá vendo e aí e aí vamos lá se eu digitar article ele tem que inserir article enter h1 class title esse deveria ser um snippet para article vou dar ok ele inseriu ali tem o lance da indentação mas isso aqui só no próximo vídeo tá que a gente vai corrigir para a indentação ficar certa aqui beleza então agora se eu venho aqui de jeito article e executo ele insere o arquivo aqui desse jeito beleza até aqui acho que tudo certo agora vamos cuidar desse lance aqui do h1 então por que que eu separei em funções porque agora por exemplo esse keyboard.type isso aqui é muito baixo nível eu preciso de uma função para inserir então def insert text e recebe text e vai fazer o seguinte if um text um right o back lean é igual a a back lean é igual a a o e aí e aí o o e o Se não, backln é zero. text é igual a text.replace esse negócio aí, por vazio. Keyboard.typeText Keyboard.press.keyleft tantas vezes quantas forem backln. Vamos tentar. Vou vir aqui, olha só, vou digitar h1 ctrl barra tem algo de errado ah, faltou um dois pontos aqui mais uma chance para mim acho que tem algo errado deu certo não então vamos lá aqui acho que não é Keyboard Press, né? Eu tinha deixado a documentação desse cara aberta aqui ele tem o press e o type eu acho que é press mesmo, não vai ter jeito pronto é isso aí só que eu vou ter que dar press e release vamos ver se isso fez diferença olha lá, olha ali o cursor parou exatamente aonde eu quero digitar beleza? ctrl barra isso só vai funcionar para snippets de uma única linha porque por exemplo no article ele vai dar uma diferença em relação às indentações olha só ah, mas eu botei inclusive o caractere errado lá, né? deixa eu editar esse snippet aqui bom, de qualquer maneira não vai ficar certinho no lugar viu? por quê? porque tem as indentações, né? então quando ele começou a voltar atrás aqui chegou um momento aqui que tinha um monte de espaços com os quais ele não estava contando precisava na verdade subir essa quantidade de linhas ir para o final da linha e voltar a quantidade necessária vamos cuidar disso vamos cuidar disso não isso é não isso aqui não vai ser tão simples assim Lines é igual a text.split Quebra de linha Então eu vou pegar com quebra de linha aqui Backlines igual a zero Esse replace ali eu posso fazer desse jeito mesmo E aí vamos fazer assim More IDX Line Numerate Lines Então eu vou varrer todas as linhas Colocando o índice aqui em IDX E o texto em linha E aí Backlines é igual a Lain De Lines Menos IDX Menos 1 Então eu vou pra cima Tantas linhas quanto que tiverem Depois de ter encontrado esse sinal Aperto o end E vou pra trás Tantos caracteres quanto que tiver Naquela linha Depois do sinal Vamos ver se isso dá certo Opa Serquinho Olha lá Parou exatamente Onde eu esperava que isso parasse Vamos quebrar isso aqui também Em funções Vamos fazer assim Olha só Find Cursor Text 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 Então backline is backline, vai ser igual a find cursor text Esse Keyboard Press Keyboard Release, eu estou usando o tempo todo Vou colocar para cá Keyboard Press Keyboard Release Então aqui nos lugares que eu estava usando Keyboard Press Keyboard Release Eu posso usar Keyboard Press Assim fica mais fácil de entender, inclusive eu acho Então olha só, na hora de inserir o texto eu vou chamar a função findCursor A findCursor quebra em quebra de linha E vai procurar em cada uma das linhas por esse sujeito aqui Se não for encontrado vai retornar 0 e 0 Senão ela vai encontrar a posição de trás para frente Quantas linhas tem depois que encontrou isso aqui E quantos caracteres na linha tem depois que encontrou isso aqui Isso vai se chamar backlines e backline Daí eu insiro o texto e depois de inserir o texto eu faço o seguinte A quantidade de backlines eu vou apertar seta para cima Então ele vai voltar o cursor até a posição daquela linha Aperto end, vou para o final da linha E a quantidade de backline, quer dizer, de caracteres depois do cursor Eu vou apertar left e ele vai parar na posição em que eu gostaria Beleza? Vamos testar, vamos testar Refatoramos, tem que testar, né? Escrevi a article, control, barra O quase bom, olha só Faltou parar aqui no lugar certo Ele tirar o texto dali, né? Então aqui vamos fazer text é igual a text.replace Isso aqui por vazio Assim Agora vai dar certo, quer ver? Article Tá lá, o cursor parou Exatamente no lugar onde eu escreveria o título do arquivo Exatamente onde eu quero que ele pare Beleza? Faltou lidar com o lance da indentação, né? Esse aí a gente vai deixar para o próximo vídeo Meu editor aqui tem indentação automática Será que tem algum jeito de remover isso e tal? A gente fala disso no próximo, tá? Tá ficando legal, hein? Tá ficando útil, tá ficando bom Já tá bem fácil de você criar snippet, inserir snippet, né? Tá bem, bem interessante mesmo Vou criar um aqui agora, B Qual deve ser o snippet para B? B, barra B Mas com o cursor aqui no meio E aí em qualquer lugar do texto que eu tiver aqui Se eu quiser inserir um negrito Eu venho aqui, digito B Ctrl, barra E ele vai inserir um negrito ali para mim Beleza? Ah, peguei um bug, viu? Se eu estou aqui, ó E digito B Funciona Se eu estiver no final da linha, digita B Funciona Mas se eu estiver no começo, no meio da linha Se eu estiver coisas depois do meu snippet Ele não vai funcionar Porque eu estou indo até o final para contar Isso pode não fazer sentido Especialmente se o meu snippet não tiver Caracteres Não tiver nenhuma quebra de linha, né? Não tiver mais do que uma linha Mas a gente vai corrigir no próximo vídeo Isso tudo Beleza? É isso aí Já sabe, né? Para não perder o próximo vídeo Você se inscreve no canal E clica no sininho Que aí você vai ser avisado Recebe notificação Aquele negócio todo Beleza? Valeu E clica no sininho E clica no sininho E clica no sininho